Os compressores portáteis elétricos da Atlas Copico são máquinas ideais para aplicações em subsolo, ou seja, minerações subterrâneas, túneis em obras civis e etc. Por serem máquinas elétricas, elas não emitem poluentes, o que é muito importante em um ambiente confinado. São portáteis e, portanto, você pode levar a sua máquina próximo ao seu ponto de aplicação, evitando as longas linhas de ar comprimido. Se você tiver energia disponível, opte pelos compressores portáteis elétricos da Atlas Copico.